Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Meditação Guiada. Eu sou o André Proença e hoje a gente vai fazer um exercício com visualização para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente deseja. Todos nós temos sonhos, temos objetivos e queremos ver tudo isso realizado num momento futuro. A manifestação se baseia na premissa de que atraímos o que sentimos agora, o que nós vibramos no momento presente. Tudo é criado através de vibração energética. O som é vibração, a luz é vibração, os pensamentos, as emoções, tudo é vibração. E qualquer coisa que vibra num padrão específico vai atrair vibrações semelhantes. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Você pode também receber as nossas meditações direto no seu WhatsApp. Para isso, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu quero saber de você, qual é o seu objetivo? Qual é o desejo que você quer realizar? Me conta aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Então agora vamos para a meditação. Encontre um lugar bem agradável e tranquilo. Um lugar onde você não vai ser interrompido nos próximos minutos. Escolhe uma postura confortável para você. Fique à vontade para fechar os seus olhos. E agora é só você seguir a minha voz. Vamos começar direcionando a nossa atenção para a respiração. Observa sua respiração. Percebe como a cada expiração, o seu corpo vai ficando cada vez mais relaxado. Agora, eu quero que você simplesmente desapegue de qualquer coisa que tenha acontecido durante o seu dia. Desapega. Liberta. Inspira profundo. E solta o ar com bastante tranquilidade. Eu quero agora que você direcione a sua atenção e observe as sensações do topo da sua cabeça. Leva a sua consciência para o topo da sua cabeça. Observa. O que é que você sente ali? Imagina que ali existe uma energia curativa. Visualize essa energia. E à medida em que você entra em contato e sente essa energia, você permite que ela flua por todo o seu corpo. Você tem controle sobre ela e pode direcionar essa energia de cura para a parte do seu corpo que você quiser. Imagina. Sente essa energia. Sente essa energia relaxante. Essa energia tem o poder de relaxar cada parte do seu corpo por onde ela passa. Cada parte do seu corpo para onde você direciona a sua atenção. Agora, traga a sua consciência para a sua testa. Sente a sua testa relaxando. Sente essa sensação agora indo para a região dos seus olhos. para as suas bochechas. Percebe quão relaxada e solta está a sua mandíbula agora. A sua língua relaxando também. Agora, leva essa consciência e essa sensação para a região do seu pescoço. Sente essa energia passando pelo seu braço esquerdo. Sente. Relaxa. Relaxa cada vez mais a cada respiração. Leva a sua atenção agora e relaxa o seu braço direito. A mão direita. Sente os seus músculos relaxando cada vez mais. Direciona a sua consciência agora para o seu peito. E sente essa energia dentro do seu coração. Percebe que a luz dessa energia ela começa a se expandir a partir do seu coração. Sente o seu peito irradiando uma vibração. Uma alta vibração de amor. E essa energia aumenta mais e mais. E essa energia aumenta mais e mais. E a cada número que eu contar você também vai perceber o amor dentro do seu coração aumentando e aumentando. Dez. Sente essa energia no seu coração. Sente o seu estado de relaxamento. Nove. Sentindo o aumento do amor no coração e sentindo uma sensação de calor que faz com que você se sinta ainda mais relaxado. Oito. Oito. Percebe essas sensações dobrando a cada número que eu conto. Sete. Seis. Sente a energia aumentar mais e mais. Cinco. Dobrando a cada número que eu conto. Quatro. Se sentindo cada vez mais relaxado. Três. Dois. À medida que a gente se aproxima do número um, você sente o dobro do amor e o dobro do relaxamento. E um. Percebe como você já se sente mais calmo. Mais relaxado. Agora, traz essa energia e essa sensação para a região do seu abdômen. Sente o seu abdômen relaxando. Leva essa sensação para a região do seu quadril agora. Toma consciência do seu estado de relaxamento. De toda a tensão que você já liberou. Direciona a sua consciência agora para a sua perna esquerda. Relaxa. Relaxa o seu pé esquerdo. A mesma coisa agora com a sua perna direita. Também relaxando a perna. Relaxando o pé direito. E imagina agora que existe uma onda de energia pulsante fluindo por todo o seu corpo. Essa onda permite que você libere qualquer energia do seu dia que não te sirva. Qualquer coisa que você queira liberar. Imagina essa onda de energia fluindo pelo seu corpo e liberando tudo isso pela parte inferior dos seus pés, ali nos seus calcanhares. Eu quero que você escolha agora algo que você deseja manifestar na sua vida. Se concentra nesse objetivo para que o universo e a sua mente subconsciente possam atrair o que você deseja de forma rápida e eficiente. A crença é o aspecto mais importante da lei da atração. Relaxa, respira profundo e pensa sobre o que você quer manifestar. Seja específico no seu desejo. Se imagina conquistando o emprego dos seus sonhos. Recebendo um salário de tantos mil reais por mês. Se imagina encontrando a sua alma gêmea e vivendo um relacionamento incrível com ela. Pensa no que você quer realizar e seja extremamente específico. Quanto mais específico você for, mais fácil vai ser para o universo te enviar o que você deseja. Respira profundo. Se sentindo mais e mais relaxado. Quanto mais relaxado você fica, mais fácil é para você acessar a sua mente subconsciente. E se concentrar em visualizar, em sentir e acreditar que você já tem o que você deseja. Respira profundo. E observa qualquer dúvida que você tenha. Qualquer insegurança. Não há problema algum em sentir isso agora. Eu quero que você observe de onde vem tudo isso. Pensamento por pensamento. Medo por medo. Crença por crença. Insegurança por insegurança. Observa e substitui todos eles pela infinita energia positiva do universo. Lentamente, você começa a sentir todo o seu corpo se enchendo dessa energia maravilhosa. Sente essa energia incrível fluindo por todo o seu corpo. E agora você vai voltar ao seu foco, porque você quer manifestar. Pensa no que essa manifestação significa para você. O que significaria se você já tivesse isso realizado na sua vida agora? Como isso muda a sua vida? Como isso muda a vida das pessoas ao seu redor? Se imagina conversando com seus amigos, com seus colegas de trabalho ou seus familiares sobre o que você manifestou na sua vida. Quero que você tome um momento agora para visualizar essas conversas. Visualiza como as pessoas estão reagindo a essa notícia. Como eles estão reagindo a sua manifestação. Se concentra agora em visualizar como é para você ter o seu desejo realizado. E está tudo aí, na sua frente, nesse exato momento. Qual é a sua reação quando você percebe que você conseguiu manifestar isso? Quais sentimentos despertaram em você? Você ficou feliz? Animado? Motivado? Quais as ações físicas que você faz ao perceber que conseguiu realizar o que você deseja? Percebe que tudo isso que você está visualizando e sentindo já está acontecendo nesse momento. Você acredita nisso. Você não tem dúvidas. Não importa de onde essa manifestação veio. Você é um ser ilimitado. E existem infinitas possibilidades para como você manifestou isso na sua vida. Você não deve se concentrar em como isso aconteceu. Isso não importa. Tudo que importa é que você tem o que você deseja agora, nesse momento. Tome um momento agora para continuar a se concentrar em todos os pequenos detalhes da sua visualização. Como você sabe que isso se manifestou na sua vida? Se for algo físico, você consegue enxergar. E se não for físico? Quais os detalhes te fazem saber que você conseguiu manifestar o que você deseja? Veja e sinta isso acontecendo na sua vida agora e com detalhes. Vamos fazer mais uma respiração profunda agora. Inspira profundo. Enquanto você expira, você vai pegar esses pensamentos, essas visualizações e esses sentimentos e simplesmente vai os deixar ir. Deixe-os ir por completo. E não tem problema algum em deixá-los ir embora. Porque você sabe que a partir de agora a sua mente subconsciente vai te dar toda a motivação e energia para que você faça o que for necessário e saiba exatamente o que fazer de uma forma mais simples e com o menor esforço possível para atrair as suas visualizações. então deixe ir e deixe estar. e aí e aí e aí Amém. Amém. Amém.